A, beat do necklace, brinde no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, brinde no necklace, na vista A, se pinga o pique, mantém o pique, se o papo for business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, se meu pai tá bem, mantém o pique E aí vagabundo, beat do necklace, mantém o A, beat do neck A droga, moca, tá na Dior, puta fala que eu sou o melhor, não te só quero